Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje a gente está lidando de novo com o assunto que é a análise de eletrodos revestidos para a prova de consumíveis, para quem está em fase de certificação para inspetor de solda nível 1. Lembrando a importância não só para a prova desse conhecimento, mas também para a nossa vida profissional como inspetores. A análise, o bom tratamento dos consumíveis, não só eletrodos revestidos, arames sólidos, arames tubulares, fluxos, tudo, tudo, tudo tem que ser tratado convenientemente, conforme norma. Está muito importante. Então eu criei um pequeno vídeo logo após essa apresentação aqui, no qual a gente vai estar vendo particularidades, principalmente no que tange a análise do revestimento do eletrodo, porque na alma do eletrodo é muito simples, ou ela está ou ela não está oxidada. No caso, a identificação do eletrodo também é muito fácil, ou seja, deve existir pelo menos uma identificação legível, uma impressão legível, e essa impressão, essa identificação, não pode estar superior a 65 milímetros da extremidade da ponta de pedra, da extremidade do eletrodo. Aí, análise muito cara crachá. Agora, a análise do revestimento, que realmente detém maior atenção, nível de atenção nessa prova. Então eu detalhei principalmente na ponta de arco, pessoal. A gente tem que ver os quesitos de conicidade, os quesitos de dano da ponta de arco. Quando o defeito está na falta de revestimento, no destacamento com exposição de alma na ponta de arco, eu só vou atribuir esse tipo de problema quando esse destacamento supera duas vezes o diâmetro, ou seja, o comprimento dele supera duas vezes o diâmetro do eletrodo que eu estou analisando. Por exemplo, um eletrodo de 2,5, quando esse destacamento é maior do que 5 milímetros, até 5 milímetros, eu considero lá naquela região danos na ponta de arco, ok? E o destacamento, claro, fora dessa região, com ou sem exposição de alma. Envelhecimento, trinca transversal, trinca longitudinal, falta de compacidade, diminuição localizada de diâmetro, do revestimento, tudo isso a gente tem que ficar de olho durante a prova. Vamos agora para o pequeno vídeo e depois a gente volta para as considerações finais, ok? Assistam o vídeo aí. Então, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre a prova de consumíveis, né? Depois a gente faz outro vídeo para falar sobre estufas. Os consumíveis, eles são analisados conforme três quesitos, tá? A alma, o revestimento e a identificação. A alma, a gente vai procurar nela, basicamente, é oxidação, tá? Se a gente ver que a alma do eletrodo está oxidada, a gente vai abrir uma não conformidade, né? Ou seja, vai abrir uma não conformidade aqui, vai botar um não e vai escrever oxidação. Bem tranquilo, né? Já a identificação, a identificação, ela deve ter pelo menos uma marca visível, pelo menos uma identificação visível da classificação e da marca comercial, tá? Pelo menos uma impressão visível. E a identificação, ela não pode estar, ou seja, não pode ter indicação fora dos 65 milímetros estabelecidos pela norma. Então, eu venho aqui, vou posicionar aqui um paquímetro que está com um calibre de 65 milímetros. Vou posicionar aqui, ó, e eu estou vendo que está dentro, ou seja, essa identificação não poderia estar superando os 65 milímetros a partir da extremidade da ponta de pega, ok? Essa parte de oxidação da alma também, eu vejo na ponta de pega. Esse eletrodo aqui, não sei se está dando para ver direito aí no vídeo, claramente está com a alma oxidada, tá? Então, a gente já viu a parte de alma e da identificação. Mas é no revestimento que nós devemos deter a maior quantidade de análises. Por exemplo, a gente sabe que a ponta de arco deve ser cônica. Olha a diferença de um eletrodo para o outro aqui, ó. Eu tenho aqui um eletrodo que eu tenho a ponta com a conicidade perfeita e tem o outro que está plano, ó. Então, aqui eu colocaria o revestimento como, ou seja, falta de conicidade na ponta de arco. Outra coisa, ó, o revestimento do eletrodo, ele tem que estar íntegro. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Esse revestimento aqui está com afloramento de silicatos. Isso acontece porque o eletrodo já está maltratado, ficou fora de estufa, estufa de armazenagem ou estufa de secagem, enfim, no caso de eletrodos do tipo básico, né? Então, aqui eu posso também colocar como envelhecimento, quando há o afloramento de silicatos na superfície. Fica tipo com os pontinhos brancos, tá? Um outro detalhe aqui, ó. Nós vimos agora, né, que nós temos a falta, né, a falta ou a conicidade garantida da minha ponta do eletrodo. A gente pode também ter, né, a falta de conicidade na ponta do eletrodo, na ponta de arco. E nós podemos também ter, como esse eletrodo está demonstrando aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí, né, danos na ponta de arco, ó. É um despegamento, né, uma retirada do revestimento ali na ponta de arco do eletrodo. E aqui, ó, eu vou falar que são danos na ponta de arco. Deixa eu colocar esse eletrodo aqui e vou pegar outro para a gente ter uma comparação. Quando esse dano na ponta de arco ou esse destacamento do revestimento supera em comprimento duas vezes o diâmetro da alma do eletrodo, isso é importante, tá, gente? Eu considero destacamento com exposição de alma, tá? E também posso colocar, posso pecar pelo excesso, colocando também danos na ponta de arco. Agora, por exemplo, esse daqui, ó, esse eletrodo aqui, ele está claramente com dano na ponta de arco. Ó, eu não vou colocar destacamento com exposição de alma, por quê? Não superou as duas vezes, né, o comprimento não superou duas vezes o diâmetro da alma utilizado. Já esse daqui, ó, eu estou com o eletrodo de 3,25 aqui, ele supera essas duas vezes. Então, aqui, eu dou isso aqui como destacamento com exposição de alma. Mesma coisa a esse caso no meio do eletrodo aqui, ó. Notem ali que eu tenho um destacamento do revestimento com exposição de alma. Nesse caso aqui, eu vou colocar que é destacamento sem exposição de alma. Até apareceu um pedacinho ali, mas não levem isso em consideração, não, tá? Então, são esses critérios aqui, aqui nós não, é muito difícil de visualizar trinca nessa filmagem aqui. Mas, principalmente, esses detalhes, né, de análise de ponta de arco, de classificação do eletrodo e de alma, né, ou seja, do revestimento da alma e da classificação, nós temos que estar atentos. É uma prova tranquila, é uma prova fácil, mas tem todo esse nível de detalhamento, né? Depois eu prometo para vocês que eu vou fazer um videozinho das estufas, tá, gente? Então, espero que... Levando em consideração ainda o revestimento, né, a gente tem outros, outras não conformidades a serem detectadas aqui, se for o caso, né? Nós temos falta de compacidade, nós temos trincas longitudinais, trincas transversais, o envelhecimento, né, ou seja, temos uma série de danos na ponta de arco, oxidação na alma, enfim, a identificação com algum problema. Então, nós temos várias e várias anomalias que nós temos que detectar no revestimento do eletrodo, tá, gente? Então, prestem bastante atenção nessa prova, que é uma prova bem tranquila, mas esconde alguns segredos, ok? Então, agora, depois desse pequeno vídeo, vocês estão vendo aí em detalhes, né, como a gente analisa o eletrodo. Lembrando que, se vocês tiverem necessidade, pessoa física, pessoas jurídicas, empresas que quiserem fazer pequenos workshops, aulas online, empresas fora do estado do Rio, por exemplo, né, fora daqui da cidade do Rio, lembrando que eu realizo esse tipo de trabalho, tá, gente? É muito bom a gente estar alinhando aí algum treinamento com a nossa equipe de profissionais para a gente estar cada vez produzindo com melhor qualidade, tá, maior eficiência, com menos custos, né, e maior lucratividade. Qual empresa que não gosta disso, né? O meu telefone para contato, o meu WhatsApp para contato está no final do vídeo, na vinheta final. Lembrando que eu tenho aqui um pequeno local de treinamento, né, treinamento presencial. Os treinamentos podem ser à distância ou presenciais. Nível 1 de solda, líquido penetrante, partícula magnética, ensaio visual, agendem seus horários, aulas particulares, aulas em grupo. O treinamento do meu CT aqui é, no máximo, dois candidatos, ok, por treinamento. Não coloco mais porque dá confusão na hora ali, ou seja, a pessoa tem que ter o maior nível de atenção possível. Ok, gente? Então, vamos deixar aquele nosso recado de sempre que é rumo à certificação e espero vocês, ok? Bons estudos! Bons estudos!